Ela me perguntou se eu não gosto, já vou responder É isso, realmente foi um eu teu Se pertene quem está perdido Deixa de pé que um amor é ilusão e sua domino Enquanto tu chora em pratos, tu vai me encontrar somente sorrindo Inveja, jarinha, zia, mas esse tu se manca A mansão dos meninos, sei que vai na casa branca As infetas se pede, a santinha até desanda A festa é piqui do cabide, é só tirar a roupa e se o fã foi na casa Se for pra forgar, nós somos mais forgados O famoso rei dela, caixou o nato Olha aí, aprende, é tudo no sapato Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Se for pra forgar, nós somos mais forgados O famoso rei dela, caixou o nato Olha aí, aprende, é tudo no sapato Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Ela me perguntou se eu não gostava, responde, é isso Realmente foi um erro teu Se pertele quem está perdido Deixa de pé que o amor é ilusão e sua domino Enquanto tu chora em pratos, tu vai me encontrar, somente sonho Inveja, jaringesia, mas esse tu se manca A mansão dos meninos, sei que vale a casa branca As infetas se pede, a santinha até desanda A festa é piqui do cabide, é só tirar a roupa e se o fã foi na casa Se for pra forgar, nós somos mais forgados O famoso rei dela, caixou o nato Olha aí, aprende, é tudo no sapato Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Se for pra forgar, nós somos mais forgados O famoso rei dela, caixou o nato Olha aí, aprende, é tudo no sapato Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Só tem que saber quem tá, o resto não foi convidado Take me Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original